Uma filha, Nete, qual é a primeira pauta? Primeira pauta, justiça determina a readmissão dos masturbadores no curso de medicina. A Sexta Vara Federal de São Paulo determinou em decisão de caráter liminar provisória que os 15 alunos expulsos da Faculdade de Medicina da Universidade Santo Amaro, Unisa, sejam reintegrados à instituição. A punição a eles ocorreu após a repercussão de vídeos em que um grupo de calouros apareceu nu durante jogos universitários. A decisão foi revelada pelo portal G1 e confirmada a coluna pelo advogado da Unisa, Marco Aurélio de Carvalho, e também pelo advogado que obteve a vitória, a Dilson José Vieira Pinto. Ele defende um calouro de 18 anos. Não, eu sei que não dá para não dar aquela risadinha, Maria Fernanda. Desculpa. A notícia é do masturbador. E o advogado de vitória. Como dizia o Zé Simão, grande macaco Simão, o Brasil é o país da piada pronta. Pode continuar. Ele defende um calouro de 18 anos. O processo corre em segredo de justiça. Podemos confirmar, mas não podemos comentar a decisão judicial. Quem é que diz? Vieira Pinto. Cumpriria a decisão da justiça. A decisão da juíza Denise Aparecida Velar é ampla e beneficia todos os estudantes, já que ela anulou a portaria em que a Unisa os expulsava. Pois é, vocês se lembram desse caso, os estudantes de medicina da Unisa, eles foram lá para os jogos universitários e quando as estudantes estavam fazendo uma partida de vôlei feminino, eles começaram a se masturbar no meio dos jogos. E, por incrível que pareça, esses estudantes serão futuros médicos, terão a vida, a saúde das pessoas das mãos. E o Brasil, no ano passado, no ano passado, já teve aquela triste notícia do anestesista, o médico anestesista que estuprava-se, abusava das pacientes que ele anestesiava e estava em trabalho de parto. O Brasil ficou chocado com aquelas imagens. O Brasil se lembra do doutor Abdel Massi, por exemplo. E, quando a gente vê que estudantes, que não são crianças, são adultos, são adultos, fazem esse tipo de coisa e vão ter nas mãos a vida e a saúde de milhares de brasileiros nas mãos. E o Brasil, já tendo esse triste registro de médicos que abusam dos seus pacientes, nós ficamos muito preocupados. muito preocupados, porque um imbecil que tira, como diz o meu amigo Adrílis, o birilil para fora e se masturba em público, o que não poderá fazer num ambiente fechado com um paciente dopado? A UNISA, a universidade, que é responsável pelo curso de medicina, expulsou esses alunos, fez muito bem. Esses alunos ainda vão responder pelo processo criminal, porque o que eles fizeram é crime. Mas aí a gente vê uma decisão liminar, ou seja, uma decisão provisória. Algum desembargador poderá caçar essa decisão. Mas essa decisão, ela diz que eles devem voltar ao curso, porque eles têm o direito à ampla defesa. E todo mundo tem direito à ampla defesa, não é essa a crítica. Eles devem voltar porque os prejuízos serão irreversíveis. A primeira pergunta, irreversíveis por quê? O André Barros, ele fez uma observação muito, muito arduta aqui. Vão ter nas mãos, é ótimo. Exatamente. Vão ter nas mãos. Vão ter nas mãos. Para quem entendeu, parabéns. Bom, mas voltando aqui. Por que irreversível? Se eles foram expulsos, se, caso eles forem inocentados, o que é muito difícil, porque o vídeo registrou o crime. Um vídeo feito por alguém do público, num local público, registrou o fato criminoso. Mas eles têm o direito à ampla defesa. Tem, tem, claro que tem, mas na justiça, na justiça, a Unissau é uma instituição particular, não é? A Unissau é particular, é pública, é particular, é particular. Se ela é particular, ela tem as suas próprias regras. E qual seria o prejuízo irreversível? Ah, terem perdido um ano. Bom, se eles forem inocentados, que eles voltem para o ano que eles perderam. Não tem nada irreversível. Nada. Porque foram expulsos, nem a mensalidade vão pagar. O único prejuízo irreversível aqui é da faculdade. Primeiro, então, é uma falácia da juíza. Se é que ela usou esse termo, porque o processo está em segredo de justiça. O que nós sabemos é o que o doutor Pinto revelou para a imprensa. Então, não tem dano irreversível, ponto um. Ponto dois. E, meus senhores, a segurança das estudantes mulheres nessa faculdade de medicina. Como é que fica? Porque eu tenho aqui homens absolutamente capazes, segundo o direito, que cursam medicina, que vão ter nas mãos a vida dos pacientes na mão, a saúde de pacientes na mão, que publicamente não se sentem nem um pouco aquados em colocar o charado advogado para fora e, em público, praticarem o onanismo. Onanismo é um nome chique para a masturbação. Eu não sei se vocês sabem, mas onanismo é um nome, no vernáculo, no português castiço, é um nome para a masturbação. E por que onanismo? Porque na Bíblia, no livro do Gênesis, nós temos a história dos filhos do patriarca Jacó. Jacó, ele teve três filhos. Ele teve três filhos homens e o mais novo era o onan. O mais novo era o onan. E o onan, ele praticava o ato de... O mais novo não, me desculpa. O onan era o do meio. O mais novo era o do meio. Eram Er, o primeiro filho de Jacó, Onan e Shelá. São três filhos de Jacó. Er, Onan e Shelá. Er se casou com uma mulher. E ele morreu antes de engravidar essa mulher. Na tradição judaica, daquela época, dos relatos bíblicos, se a mulher do mais velho morresse sem deixar herdeiros, o outro filho, ele tinha que assumir a mulher e fazer um filho que seria considerado filho do primogênito para ele ser o primogênito do patriarca. Aí, o segundo filho era o onan. E o onan, muito revoltado com o fato de que, se ele fizesse um filho na mulher de Er, esse filho não seria considerado dele, mas filho do irmão mais velho, e por isso é o descendente do patriarca Jacó. Aí, o onan, muito do espertinho, ele fazia o ato sexual, mas, no momento da ejaculação, ele retirava o chará do advogado dos estudantes e ejaculava no chão. É por causa de onan que a masturbação se chama onanismo. Aí, o onan, Deus ficou muito bravo, o onan também morreu, aí ela foi para Xelá, mas tem toda uma história que vocês leiam a Bíblia, se não me engano, é o capítulo 31 do Gênesis, se não me falha a memória, não vou consultar agora, mas vocês vão ver lá, a história da descendência de Jacó. Então, eles fazem em público isso que não farão no privado. E se você é um pai que tem uma filha nessa faculdade de medicina, você se sentirá seguro em deixar a sua filha frequentando um lugar como esse? Porque essa é a pergunta. Porque dano irreversível não há. Dano irreversível não há. Era Jacó ou Judá, o patriarca? Judá. Está me corrigindo aqui. Judá teve três filhos, er, onan, Xelá. Eu confundi aqui com o Jacó. É só para deixar vocês aqui. É só para ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Mas vocês estão prestando atenção. Obrigado. Bom, enfim, já me corrigi aqui. A justiça mandou que eles voltassem porque o dano é irreversível. Irreversível não é. Irreversível pode ser um dano a uma estudante do sexo feminino. Ok? Ok. Vocês me perdoem porque eu vou falando as coisas aqui de cabeça. Eu não preparo nada para falar o discurso. É livre aqui. Eu leio a notícia e vou falando. Então, eu já corrigi. Obrigado por me lembrarem aqui no show. Vocês são muito gentis, além do like, de me lembrarem. Bom, o fato é que, num país em que nós vemos 1.345 brasileiros, brasileiros, sem direito à ampla defesa, e parte desses 1.345 brasileiros presos em razão do 8 de janeiro, sem esse direito à ampla defesa, aqui se dá a masturbadores de um curso de medicina, nós ficamos cada vez mais revoltados com o nosso sistema judiciário, que, aliás, derruba uma regra de uma instituição que pode expulsar, porque as provas são bastantes e suficientes, não se trata de um deepfake, esse tipo de aluno. Mas isso vai gerando na sociedade brasileira uma insatisfação cada vez maior, cada vez mais preocupante com a nossa justiça. Então, vamos lá.